Pessoal, nós estamos aqui agora com o Ciliano, ele que é o organizador deste campeonato aqui no sítio Belmonte dos Cupiras. Ciliano, fala aí do apoio do município através da gestão do prefeito Zé Ulisses para o acontecimento deste campeonato. É, boa tarde aqui, é boa tarde com o pessoal, esse monte de gente que tem por aqui, que todo mundo, né, está vendo? O que eu quero dizer para vocês é isso, apoio, graças a Deus, tem muito apoio aqui, graças a Deus, o prefeito dá muito apoio. É, tanto aqui como lá na Maria Preta, como eu faço o campeonato lá na Maria Preta, faço isso daqui, realmente passou quatro anos por causa da epidemia, aí nós agora estamos voltando para poder dar início ao nosso campeonato aqui no Belmonte. Aí eu quero falar para vocês que é, realmente, o apoio do prefeito é muito grande, o Zé Ulisses aí, graças a Deus, todos os campeonatos ele me apoia.